Item 25, processo 48.569.54.2013.44. Pedido de impugnação interposta pela GAIA Energia e Participações SA em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que determinou o procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Em 3 de junho de 2013, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou ao agente GAIA Energia e Participações SA a notificação número 237 de 2013 informando sobre o início de procedimento de desligamento da CCE em virtude do descumprimento de obrigação relativa ao aporte de garantias financeiras em 22 de maio de 2013. Após defesa da GAIA, considerando a regularização de sua situação junto à CCE em 23 de julho de 2013 o Conselho de Administração da CCE determinou a suspensão do procedimento de desligamento da GAIA e seu monitoramento por seis liquidações financeiras subsequentes ao cumprimento de suas obrigações. Segundo a decisão, em caso de manutenção da situação de adiplência da GAIA nesse período, deveria ser efetuado o arquivamento do procedimento de desligamento. Em 21 de 10 de 2013, a GAIA voltou a descumprir a obrigação de aporte de garantias financeiras motivo pelo qual, em 24 de outubro de 2013, a CCE comunicou ao agente através do chamado ativo 48687 sobre a continuidade do processo de desligamento, sendo que este será novamente encaminhado ao Conselho de Administração da Câmara para a deliberação. Assim, na 702 reunião do CAD, realizada em 28 de outubro de 2013 foi decidido pelo desligamento do agente GAIA a partir de 1º de novembro de 2013. Em 30 de outubro de 2013, a GAIA teve acatado pedido de antecipação de tutela em decisão proferida pela Justiça que determinou a suspensão liminar do ato que gerou o desligamento da empresa autora a partir de 1º de novembro de 2013, bem como determinou a manutenção de registro dos contratos de compra e venda de energia da GAIA. Em cumprimento à decisão judicial, o superintendente da CCE determinou a suspensão do procedimento de desligamento da GAIA, decisão que, posteriormente, em 5 de novembro de 2013, foi ratificada pelo Conselho de Administração da CCE. Em 8 de novembro de 2013, a GAIA interpôs perante a CCE pedido de impugnação dirigido à ANEL no sentido de suspender o procedimento de desligamento. Como o procedimento de desligamento já havia sido suspenso pela CCE, em cumprimento à decisão judicial, a CCE não encaminhou o pedido de impugnação à ANEL por entender que o mesmo havia perdido o objeto. Essa decisão, juntamente com a explicação das providências adotadas pela CCE no processo, foi comunicada à GAIA por meio da Carta CCE 2989-2013, de 11 de novembro de 2013. Em 25 de novembro de 2013, a GAIA apresentou petição à ANEL contendo o pedido de impugnação à conduta da CCE que havia determinado o desligamento do agente. Além disso, o agente contesta a declaração de perda de objeto do seu pedido de impugnação justificada pela CCE pela inexistência de eliminar na justiça em favor da GAIA. Após manifestação do diretor-geral no sentido de que o pleito fosse analisado pela diretoria, o processo foi a mim distribuído em 15 de janeiro de 2014. Em 22 de janeiro de 2014, foi encaminhado o memorando 27 de 2014, solicitando o subsídio da superintendência de estudo de mercado para análise da questão. Para tanto, a CCE encaminhou o ofício à CCE nº 34 de 2014, solicitando manifestação e uma cópia do respectivo processo aberto no âmbito da Câmara. A CCE se manifestou através da Carta 04-27-2014, em fevereiro de 2014, porém, não encaminhou cópia do processo como solicitado pela CCE. Em sua manifestação, a Câmara explicou que os procedimentos adotados, reforçando que entendeu corretas as suas decisões de delegamento do agente e de não reconhecimento do pedido de impugnação. Em avaliação da manifestação da CCE, a CEM informou que, de acordo com a Resolução Normativa 545-2013, o pedido de impugnação deveria ser interposto perante a CCE e dirigido à ANEL de forma que, não reconsiderando totalmente a decisão impugnada, incumbe à CCE remeter os autos à ANEL integrados por todos os documentos e por suas ponderações finais. No entendimento da CEM, apresentado no memorando 5.2-2014, mesmo o juízo de admissibilidade só poderia ser feito pela ANEL. Em 26 de fevereiro de 2014, recebi em reunião os representantes da GAIA que apresentaram as alegações da empresa, contestando os atos da CCE. Na oportunidade, a GAIA informou que, em fevereiro de 2014, havia sido caçada a eliminar que motivaram a suspensão do seu procedimento de ligamento da CCE e que temia a retomada do procedimento no âmbito da CCE. A meu pedido, em 5 de março de 2014, a GAIA apresentou por escrito as alegações mencionadas na reunião. A documentação apresentada, bem como a necessidade de ter acesso ao conteúdo do processo da CCE e dúvidas sobre os procedimentos que seriam adotados pela Câmara após a cassação da eliminada da GAIA, foram submetidos novamente a CEM. A área voltou a consultar a CCE e se manifestou em 13 de maio de 2014, por meio do memorando número 134-2014, é o relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. Fábio Luiz da Câmara, representante da GAIA Energia e Participações S.A. Doutor Fábio, é só apertar o botão. Alô? Alô? Agora acertamos. Bom dia, senhores diretores, componentes da mesa. A questão da GAIA. A GAIA hoje é uma empresa que detém apenas geração, o ativo da usina de Guarapuava, uma UTE de 12 megawatts, pequena, e que, por questões de projeto, e que tem, inclusive, gerado necessidade de muitos investimentos na usina, está com um rendimento pequeno. A necessidade de investimento e o rendimento pequeno da usina gerou alguns problemas financeiros de mobilização de recursos. E a questão começou desse problema aqui na CCE, começou com a edição da resolução número 3 do CNPE, que impôs às geradoras um ônus adicional de um determinado valor. para compensação do acionamento das térmicas. O que aconteceu, aqui nesse caso específico, é que a GAIA, com outras empresas do grupo, entendeu que não deveria assumir o ônus da CNPE, e entrou na justiça, e conseguiu uma liminar, suspendendo a aplicação dessa cobrança. em setembro, por recurso da Eletrobras, esse valor foi reinstituído, foi cassado a liminar, e surgiu a... foi comunicado a CCE, e imediatamente a CCE emitiu o e-mail cobrando o pagamento de 200 mil reais, em torno de 200 mil reais, para a GAIA, e a GAIA não teve como mobilizar imediatamente os recursos, isso foi em 24 de outubro, que foi o prazo para pagamento, e logo em seguida, foi colocado em pauta, imediatamente colocado em pauta, para a deliberação, sem que fosse dada a ela qualquer direito de defesa. Eu queria ressaltar, que logo no começo de novembro, ainda antes do fechamento financeiro do período, pela CCE, da contabilização, a GAIA adimpliu a obrigação. Ela foi lá e complementou o depósito, e adimpliu totalmente a obrigação. Entretanto, já havia sido cassada na reunião, sem que fosse dada a ela direito de defesa. O ponto da nossa impugnação, é exatamente esse. Pela resolução 545-2013, o artigo 10º, diz que mesmo que haja processo de monitoramento, contra a empresa, qualquer ato novo, que possa implicar no desligamento, tem que ser notificado, e ser dado o direito de defesa. Essa é a regra, que determina a CCE, que assim proceda. Esse é o direito de defesa, corolário constitucional, que não foi observado. E é isso que versa a impugnação. Impugnação porque a decisão foi tomada, sem dar o direito de defesa. Então, se pleiteia, justamente, a aplicação do artigo 10º, combinado com o artigo 7º, da resolução 543, em vigor, 2013, 545-2013, que deveria que a decisão da CCE, aliás, antes da colocação em pauta do processo, fosse dada a ela o direito de defesa. Aliás, se isso tivesse sido observado, teria sido percebido que, alguns dias depois, já estaria adimplida a obrigação, não causando qualquer prejuízo ao processo de contabilização daquele mês. Obrigado, senhores. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de impugnação em face de desligamento de agente pela CCE. Esses casos de desligamento são sempre casos que têm uma instrução muito complexa. A Procuradoria já exarou alguns pareceres esse ano em caso de desligamento, em que a gente foi acompanhando cada um desses, dessa cadeia de atos praticada pela CCE. Nesse caso aqui, a Procuradoria não exarou parecer, então, a nossa manifestação aqui, de reconhecer, de fato, a competência da ANEL para examinar esse pedido, que tem aqui, com peculiaridade, o fato de não ter sido examinado em sede de reconsideração pela CCE, porque a CCE entendeu que havia perda do objeto em face de uma decisão judicial obtida pelo agente. Aqui eu já abro um parênteses que a gente já tem manifestado até na instrução dos processos processos que da ANEL como de conflito da concessionária com os consumidores, que a ANEL não deve encerrar o seu processo administrativo pelo fato da discussão entre os agentes estar judicializada. A administração tem que prestar a sua resposta quando provocada, independente de uma outra instância do Estado e o Judiciário, também está se debruçando sobre a matéria. Então, entendo que, retirado esse óbice de o fato de existir uma liminar em face do agente, que isso não deveria ter sido motivo para que a CCE interrompesse a instrução do processo, entendo que a ANEL, como tendo essa matéria delegada para a CCE, pode avocar essa decisão e examinar os argumentos da empresa, entendo, portanto, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme observado pela Procuradoria, trata-se de um pedido de impugnação protocolado pela GAIA diretamente em ANEL em 25 de novembro de 2013, contra a atos praticados pela CCE, que primeiro decidiu pelo desligamento do agente por descumprimento das obrigações de aporte de garantias financeiras e depois declarou perda de objeto do pedido de impugnação original que havia sido interposto perante a CCE. Quanto à admissibilidade do pleito à impugnação de atos praticados na CCE, é matéria tratada nos artigos 29 a 32 da Resolução Informativa 545 de 2013. O requerimento hora em análise não segue o rito previsto no artigo 29, uma vez que é interposto diretamente em ANEL em 25 de novembro de 2013 e não a CCE. Todavia, o pleito pode ser recepcionado como uma reclamação à ANEL nos termos do artigo 31 da referida norma. No presente caso, verifica-se que, primeiramente, em 8 de novembro de 2013, o agente interpôs um pedido de impugnação perante a CCE dirigido à ANEL contra a decisão do desligamento, seguindo o rito previsto no artigo 29 da referida resolução. Porém, a CCE, considerando que a decisão pelo desligamento já estava suspensa por ordem judicial, negou seguimento ao pedido de impugnação alegando a perda de objeto. Em análise desse procedimento, a superintendência informou que a CCE não deveria ter negado seguimento ao pedido de impugnação, pois não reconsiderou totalmente a decisão impugnada. Assim, mesmo o juízo de admissibilidade de um pedido de impugnação deve ser feito pela ANEL. Concordo com a manifestação da SEM, pois não houve reconsideração da CCE da decisão de desligamento do agente, único fato que justificaria a não remessa dos autos da ANEL. Tal decisão só não foi levada a efeito em decorrência de ordem judicial que determinou a suspensão do procedimento de desligamento da GAIA. Assim, o procedimento de desligamento estava somente suspenso e poderia ser retomado pela CCE caso houvesse reversão da decisão no âmbito judicial o que de fato ocorreu em 3 de fevereiro de 2014. Portanto, falhou a CCE ao não analisar de imediato o mérito do pedido de impugnação a ela apresentada decidindo pela reconsideração total da decisão de ligamento ou pela remessa dos autos à ANEL. assim, no que se refere ao ato de não dar seguimento ao pedido de impugnação considero procedente a reclamação apresentada pela GAIA que motivou a abertura desse processo. Foi solicitado à CCE por meio da CEM que remetesse à ANEL os autos do processo de ligamento do agente para que fosse possível analisar o pedido de impugnação apresentado pela GAIA. Após reiteração do pedido a CCE encaminhou os autos e prestou esclarecimento sobre o mérito no sentido de não reconsiderar sua decisão pelo desligamento. Isso possibilitou finalmente a análise do mérito do pedido de impugnação. Dentre as alegações apresentadas pela GAIA contra a decisão que levou ao seu desligamento estão suposto cesseamento de defesa da GAIA decorrente da retomada do processo de ligamento pela CCE após nova infração cometida durante o período de monitoramento sem notificação e abertura de prazo para a manifestação do agente. Vício da decisão do desligamento em seu fundamento uma vez que as garantias financeiras não aportadas integravam crédito em discussão judicial. Quanto ao primeiro ponto a CCE confirma que após a detecção de novo descumprimento das obrigações de aporte de garantias financeiras não procedeu a notificação ao agente conforme previsto no artigo décimo combinado com o artigo sétimo da resolução 545. Segundo a manifestação apresentada pela CCE visando a eficiência e a eficácia do procedimento de desligamento foi adotado o rito que prevê de forma sucessiva e única primeiro a instalação do procedimento segundo notificação do agente terceiro manifestação do agente quarto julgamento nesse sentido interpreta a CCE que todo o rito já havia sido seguido durante os meses de junho e julho de 2013 quando houve o primeiro descumprimento de obrigação por parte da Gaia que resultou na proclamação do monitoramento do agente em 23 de julho de 2013 assim quando ocorreu o segundo descumprimento a CCE entendeu por bem retomar o procedimento a partir da etapa que se encontrava ou seja sem a necessidade de nova notificação alega a CCE que essa seria a interpretação correta do trecho do artigo 10 que prevê que devem ser processadas nos próprios autos as novas infrações de agentes ocorridos durante o curso procedimento de desligamento ou monitoramento acrescenta a CCE que se não fosse assim seria impossível efetivar o desligamento de um agente que deixasse de cumprir sucessivamente diversas obrigações pois sempre estaria aberto um prazo para a manifestação assim sem discorda desse entendimento ponderando que para cada descumprimento deve ser promovida uma notificação específica ao agente garantindo-lhe a ampla defesa e o contraditório esclarece assim que todavia o fato de enviar-se uma notificação por novo descumprimento não obça o julgamento pela CCE de descumprimento anterior já emitida a notificação juntada à defesa do agente segundo a senha o rito sumário promovido pela CCE não está previsto na regulamentação portanto acompanha o entendimento da senha a decisão que determinou o monitoramento do agente não implica que o agente não possa se defender quando a CCE identificar um possível novo descumprimento na forma que procedeu a CCE identificando um descumprimento em 21 de outubro de 2013 e determinando seu deslegamento em 28 de 10 de 2013 sem oferecer a Gaia a possibilidade de apresentar alegações sobre esse segundo descumprimento ocorreu o verdadeiro rito sumário na linha do que alega a Gaia na prática dois fatos justificaram a decisão pelo desligamento da Gaia o descumprimento de obrigações de aporte de garantias financeiras em maio de 2013 que ensejou o monitoramento e outra infração similar em período inferior a seis liquidações ocorridos em outubro de 2013 para o primeiro descumprimento o agente havia apresentado defesa para o segundo não o que torna ilegal a decisão tomada saliento que não se verifica a inviabilidade procedimental para a efetivação do desligamento de agentes arguida pela CCE no caso em tela se a CCE houvesse possibilitado e aguardada a manifestação da Gaia quanto ao segundo descumprimento mesmo que fosse necessário abrir prazo para manifestação sobre possíveis novos descumprimentos o desligamento poderia ser efetivado sem aguardar o término de tais prazos pois somente os dois primeiros descumprimentos já seriam suficientes para tanto assim ficou caracterizado o cerceamento de defesa decorrente do procedimento adotado pela CCE o que confere procedência ao pedido de impugnação apresentado pela Gaia não obstante avaliou também o segundo ponto do pedido de impugnação da Gaia referente a suposta exigência pela CCE de aporte de garantia de valores que ainda estava em discussão no âmbito judicial em seu pedido de impugnação a Gaia pondera que o valor de R$ 212.721,54 para o qual não foram aportadas garantias financeiras refere-se à somatória de créditos resultantes da aplicação dos artigos segundo e terceiro da resolução CNPE 03-2013 que estava sob discussão judicial ocorre que a existência de discussão judicial de valores não eximia por si só a Gaia de honrar seus compromissos junto à CCE a menos que existisse medida cautelar concedida em favor do agente nesse sentido a aplicação do dispositivo da resolução CNPE 03-2013 para a Gaia origem do valor de discussão chegou a ser suspensa cautelamente por decisão judicial em junho de 2013 contudo acatando a grave interposto pela União Federal em setembro de 2013 a justiça revogou a liminar concedida em favor da Gaia no dia 21 de outubro de 2013 mesma data em que deveria aportar as garantias financeiras necessárias a Gaia interpôs mandato de segurança com pedido de eliminar no Tribunal Regional Federal Primeira Região e em 30 de outubro de 2013 sem resposta ao mandato de segurança interposto e quando a CCR já havia decidido pelo seu desligamento a Gaia apresentou novo pedido de antecipação de tutela na justiça o qual foi deferido na mesma data motivando a suspensão do desligamento pela CCR portanto verifica-se que na data em que era exigível o aporte de garantias financeiras não existia decisão em vigor no âmbito administrativo ou judicial que isentasse a Gaia de fazer o aporte devido o que caracteriza o descumprimento das obrigações por parte do agente apesar disso considerando as falhas procedimentais da CCR e o longo tempo transcorrido não entendo pertinente nesse momento referendar a decisão pelo desligamento do agente lembro que ainda que com atraso o agente efetivou o aporte dos valores devido em novembro de 2013 quando a decisão pelo desligamento já estava suspensa conforme a informação recebida pela CEM em julho de 2014 atualmente o agente Gaia está adiplente com o cumprimento de suas obrigações nesse sentido entendo pertinente determinar que a CCR mantenha aberto o procedimento de desligamento retomando o prosoramento e o monitoramento da Gaia nos termos do inciso 1º do artigo 2º da resolução 545 por mais ser liquidações financeiras contadas a partir da publicação da presente decisão caso não se verifique novo descumprimento por parte da Gaia nesse período o procedimento de desligamento poderá ser extinto nos termos do artigo 9º da referida norma se ocorrer o procedimento deverá ser tomado observando o princípio da ampla defesa ao agente por fim a respeito das falhas de interpretação da CCR quanto ao conteúdo da norma entendo que em virtude da norma ser recente a época do ocorrido além de se tratar de um caso com especificidade são suficientes as recomendações e orientações que foram prestadas pela SEM por meio do ofício 321-2014 de maio de 2014 não havendo necessidade nesta oportunidade de determinar a abertura do processo da administrativa punitiva diante do exposto e do que consta no processo 48500-00-6954-2013-44 voto por conhecer o pedido de impugnação apresentado pela Gaia Energia e Participações S.A. em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que determinou seu desligamento do quadro associativo a partir de 1º de novembro de 2013 para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de determinar a CCR quem mantém aberto o procedimento de desligamento 237-2013 retomando provisoriamente o monitoramento do agente Gaia nos termos do inciso 1º do artigo 2º da resolução 545 por mais sem liquidações financeiras contadas a partir da publicação da presente decisão é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclama a diretora decidiu por conhecer o pedido de impugnação apresentado pela Gaia Energia e participação de S.A. em face da decisão da CCR que determinou seu desligamento do quadro associativo a partir de 1º de novembro de 2013 para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de determinar a CCR que mantenha aberto o procedimento de desligamento no 237-2013 retomando provisoriamente o monitoramento do agente Gaia nos termos do inciso 1 do artigo 12 da resolução normativa 545-2013 por mais 6 liquidações financeiras contada a partir da publicação da presente decisão próximo item